Eu quero fazer um apelo, como a última homenagem, neste momento de dor para todos nós, ao nosso irmão morto, ao homem morto, ao Deus homem morto, ao Deus que está em todos os homens. Em silêncio, saiamos daqui, deste templo sobre o qual se reúnem todas, todas as três, saiamos em silêncio, saiamos e aguardemos o caminho da paz.